Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos! Bernardo Souza, que acompanhou a namorada Bruna Gomes de perto nos eventos de autógrafos para o lançamento do livrão Bruna por Bruna na cidade de São Paulo e em Tubarão, já conheceu toda a família da namorada e também o cachorro dela. Nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, a Bruna Gomes publicou um vídeo no seu canal do Youtube, mostrando como foi o primeiro encontro do Bernardo com o cachorro Piranho, também conhecido como Pipi. Quando o casal chegou em casa, a Bruna virou a câmera para mostrar a reação do Bernardo, vendo o cachorro dela pela primeira vez. Bernardo ficou muito surpreso ao ver o Piranho e logo falou, ele é muito pequenino. Depois do Bernardo pegar o cachorro no colo, a Bruna fala, tá aí a parceria de milhões! Se você gosta de saber das novidades sobre a Bruna Gomes e o Bernardo Souza, deixa seu like no vídeo, comenta e se inscreva no canal!